Todo sábado Todos os amigos chamam pra algum lugar E outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós Quem sabe canta, quem não sabe bate na palma da mão Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Como é que você sabe, hein? Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Só me faz lembrar de nós dois Obrigado Eu já tentei, fiz de tudo prazer